E por falar do lado, o Matheus está no viaduto da Marginal, no setor Pelo do Vico. Tem fogo por lá também, né Matheus? Conta pra gente o que está acontecendo aí. Exatamente, viu Manu? Há muita fumaça, uma fumaça densa que está passando, está cobrindo aqui boa parte desses bairros próximos ao Jardim Botânico. O Sérgio vai mostrar pra gente, o Jardim Botânico está bem ali. Nós estamos aqui no viaduto da Segunda Radial com a Marginal Botafogo, aqui no setor Pedro Ludovico. E toda a Vila Redenção ali está passando por dias complicados. A qualidade do ar aqui está péssima, a gente está aqui há alguns minutos. O Sérgio estava até comentando comigo aqui que está tendo náuseas aqui por conta dessa fumaça. Dá pra gente ver perfeitamente que essa região está encoberta por essa fumaça. Não só a Vila Redenção, mas o Sérgio vai mostrar pra gente também que outros bairros ao longo da Marginal Botafogo também estão enfrentando isso. Como Jardim Goiás, setor Sul, setor Pedro Ludovico, universitário, centro também. Hoje pela manhã foi muito difícil acordar aqui e respirar esse ar denso, essa fumaça densa. Como você disse, o Jardim Botânico já queima há pelo menos seis dias. E nesse período, de acordo com o Corpo de Bombeiros, há a ação infelizmente reincidente de pessoas que estão colocando fogo de forma intencional em alguns pontos dentro do parque. Aqui é um parque grande, a mata é densa e isso até dificulta também a chegada do Corpo de Bombeiros com abafadores, com os caminhões pipa. Então o fogo continua, os focos continuam se alastrando e aí fica difícil de apagar esse incêndio aqui nessa região. Como vocês viram, a situação está bem complicada. E segundo os bombeiros, há outro ponto também, outros dois pontos que têm colaborado para que essa fumaça chegue e estacione aqui nessa região. Já que ela é densa, então como aqui é um local de declive, é um pouco mais baixo, ela não consegue se dispexar. Esses locais são na região norte de Goiânia, próximo ao Parque Altamira de Mouro Pacheco. Inclusive passei por aquela região ontem à noite e de fato havia muita fumaça mesmo, muito fogo naquela região. E também na região leste de Goiânia, sentido Senador Canedo, próximo à GO 403. Então esses pontos de incêndio, de queimadas, estão colaborando para que essa fumaça estacione aqui em Goiânia, aqui nesses bairros, nessa região. Vamos ver o que vai ser feito e claro, vamos pedir aí para as pessoas que estão em casa, para quem está nos assistindo e para você que de forma irresponsável está colocando fogo no Jardim Botânico, que está queimando há praticamente uma semana, pare porque isso é crime. A polícia militar e a polícia civil já estão investigando essas pessoas que estão colocando fogo de forma intencional em locais de vegetação, principalmente em áreas urbanas, onde é o maior número de queimadas em vegetação, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Dos mais de 7.700 atendimentos, quase 5.000 são em áreas urbanas. Lotes baldios, áreas vagas, aquelas áreas às margens de rodovias. Então, é de fato preocupante a situação nesse momento, até pela baixa umidade do ar e pela baixa qualidade do ar que estamos respirando. Manu, volto com você. Obrigada, Matheus. A gente consegue perceber mesmo a fumaça em cima aí, né, dessa região onde está a nossa equipe. Em outros pontos também não dá para enxergar a fumaça, mas dá para sentir.